E essa daqui vai pra toda a minha galera de Catu, viu? A sombra, ê O verão chegou, pura quebradeira Nesse movimento eu não vou ficar de bodeira Preste atenção, chegue pra cá mãe Pega na cintura, na coxinha, vamos lá O verão chegou, pura quebradeira Nesse movimento eu não vou ficar de bodeira Preste atenção, chegue pra cá mãe Pega na cintura, na coxinha, vamos lá Na cintura, bamba, coxinha, bamba, bamba É bamba, é bamba, mãe Coxinha, bamba, bamba Vai na cintura, bamba Coxinha, bamba, bamba É bamba, mãe Coxinha, bamba, bamba Coxinha, bamba, bamba Coxinha, bamba, bamba Coxinha, bamba, bamba Vai na cintura, bamba Coxinha, bamba, bamba É bamba, é bamba Minha viola deu a louca e elas vão até o chão Chão, até o chão, chão Desce, que desce, que desce, que desce Do jeito que você faz, matou papai Vai que vai que vai Chão, uh Chão, até o chão Vai até o chão, chão Até o chão, vai Até o chão, mãe Até o chão, vai Até o chão Até o chão, vai Até o chão, vai O verão chegou Por a quebradeira Nesse movimento eu não vou ficar de bobeira Preste atenção Chegue pra cá Pega na cintura, na coxinha Vamos lá Eu quero ver todas as meninas Fazendo o movimento Movimento não vou ficar de bobeira Preste atenção Chegue pra cá, mãe Pega na cintura, na coxinha Vai Vai na cintura, bamba Vai na cintura, bamba É bamba, mãe Vai, vai, vai Vai na cintura, bamba Vai na cintura, bamba É bamba, mãe Vai na cintura, bamba Vai na cintura, bamba É bamba, mãe Vai na cintura, bamba Minha viola deu uma louca e as meninas vão no chão, chão, até o chão Desce, 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 vai, 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 vai Até o chão, vai até o chão Vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão, até o chão DJ Bateria Com esse clube aí, meu preto Eu vou até amanhã de manhã Assombra Assombra